FAMÍLIA É isso aí galera, estamos no terceiro vídeo aqui do dia galera, conteúdo top para vocês, então já amassa no like galera, quem não está inscrito ainda se inscreve no canal galera, ajuda demais a gente bater nossa meta aí de 20k no canal certo, e bora para o vídeo aí galera, quero trocar uma ideia com vocês antes de a gente iniciar aqui certo, que a gente vai lá na loja de veículos hoje, ver os carros novos aí galera, que eu quero comprar um carro novo aí para o canal certo, estou com o upzinho aqui ó certo, o upzinho turbo TSI, pesado esse up galera, quero pegar um carrinho novo aí, vamos estar indo lá na loja de veículos galera, beleza, que eu recebi um e-mail no celular aí falando que tem carro novo galera, carro exclusivo, então vamos lá ver né galera, vamos lá ver a Zevoque, os Camaro, vamos lá ver que carro top que tem aí certo, que o pessoal da loja está me mandando, então vou encostar lá galera, mas antes eu quero trocar uma ideia com vocês galera, vocês viram aí na introdução do vídeo que nosso canal parceiro aí certo, vai estar na descrição do vídeo, e o link do canal dele galera, e não se esquece de ir lá, se inscrever no canal, assistir os vídeos, fortalecer o like, daquele jeitão família, certo? Conto com a ajuda de vocês hein, tamo junto, vambora para o vídeo aqui galera, vamos pegar o nosso upzinho aqui ó, upzinho TSI hein, ó como TSI galera, dá uma atenção na máquina hein, você é louco? E vamos aguardar aí galera, que logo logo tem mais novidades aí no jogo hein, tem mais novidades aí no jogo, mais atualização, então vamos com calma aí, que o Zevoque ainda está em preparação aí o jogo hein, beleza? Logo logo vai sair mais conteúdo aí para a gente, certo? Mais conteúdo top do jogo, vamos ter paciência aí que atualiza o jogo logo logo, certo? Quem está sem a loja de veículos aí, só aguardar galera, só aguardar que você vai jogar com a loja de veículos, tá bom? Só ter calma, vamos encostar aqui certo ó, na loja de veículos, vamos dar a volta aqui galera, que a gente está na parte de trás aqui ó, daqui a gente já conseguiu ver alguns modelos aí, mas vamos lá dentro galera, certo? Eu quero entrar lá, quero ver alguns modelos top aí que tem para a gente escolher, certo? Vamos ver se eu me interesso por algum galera, se eu gostar de algum, aí nós já ver o que dá para fazer família, certo? Vamos deixar o carro no estacionamento aqui, vou abrir a cancela aqui, vou parar aqui os caras abrem para nós, aí ó, certo? Vamos estacionar o carro aqui e vamos entrar na loja de veículos galera, beleza? Vamos dar uma olhada nos modelos que a gente tem aqui, certo? Ó, bom, aqui eu não quero nenhum modelo desse tipo aqui, quero dos de luxo galera, vamos ver aqui ó, tem o Camaro, tem a Evoque né? O carro de Rover aí ó, pretona hein, tá top! E tem a Porsche ó, gostei dessa aqui hein, só que essa aqui tá cara ainda pra melhor, acho que não dá para a gente pegar ainda não hein, acho que se eu fosse pegar um daqui seria o Camaro galera, Mas eu não gostei muito desses modelos que tá aqui não, não tem muito modelo exclusivo não família aqui, o que que vocês acharam? Não curti muito não galera, essa loja aqui hein, só tem três modelos aqui, eu queria uma coisa mais exclusiva galera, porque se fosse para pegar uma Porsche, essa Porsche aqui é aquele nosso amigo lá, youtuber lá já tem, o Renato Garcia já tem, certo? Eu não quero comprar um carro igual ao dele, Então por enquanto aqui não curti muito não galera, vamos voltar lá para a nossa oficina pancadão do look, certo? Vamos voltar por enquanto, não tem nenhum lançamento aí que me agrada não, não tem lançamento que nenhum que agrada não, vamos voltar lá para a oficina pancadão do look, e assim que tiver mais lançamento a gente volta aí galera, beleza? Na loja de veículos, então vamos aguardar aí. Galera, galera, eu estava aqui trabalhando e recebi uma mensagem galera, que chegou um super carro lá na loja de veículos hein, eles não quiseram falar que modelo que é, falaram que é surpresa galera, falaram para a gente ir lá ver o carro galera, Eu fiquei muito empolgado aí, certo? E muito curioso também, para ver que carro é a família, então vamos lá, vamos lá rapidinho aqui, terminei os serviços aqui na loja pancadão do look galera, vamos lá rapidinho na loja de veículos e ver que carro é esse família, certo? Que carro é esse aí, que é tão top assim que chegou família? Vamos ver hein, vamos ver se vale a pena hein galera, esse carro aí, Se vale a pena vocês deixam nos comentários galera, se vale a pena esse carro aí hein, Ixi, até tomei uma multa ali no radar, ferrou galera, depois a gente paga, mas vamos ali, vamos ali rapidinho ali na loja de veículos galera, Vê esse lançamento aí hein, vamos ver esse lançamento aí, para ver se vale a pena, Espera aí, vamos dar uma volta aqui família, eu estou muito empolgado hein, estou muito empolgado, Falou que o carro está ali galera, escondido lá dentro hein, vamos ver, vamos ver tropa, estou chegando aqui na loja aqui ó, Certo? Estou chegando aqui na loja, vou estacionar o carro aqui galera, Eles estão falando que estão tirando o carro lá do, da parte da garagem galera, beleza? Então vamos estacionar no carro aqui, e eu já mostro para vocês que carro é galera. Galera, olha que carro, é uma BMW 8 exclusiva galera, igual do Renato Garcia galera, uma i8, Meu Deus do céu, fiquei muito empolgado em ver esse carro agora aqui galera, Deixe nos comentários o que vocês acham desse veículo família, para a gente estar comprando aí, Nossa, muito top galera, muito top, já tem muita gente aqui vendo galera, muita gente interessado, Já vou estar falando com o vendedor aqui, para a gente ver se a gente pega esse carro família, Aguardem aí que eu já trago notícias para vocês. Galera, vocês não sabem o que aconteceu galera, chegou um cara aqui milionário galera, Milionário levou o carro embora família, comprou a Vista BMW 8 família, Eu estava negociando com o vendedor, ele veio e comprou o carro galera, Não deu tempo de fazer nada, ele só deu dinheiro aí, uma maleta de dinheiro galera, para o vendedor, E já entregou, já saiu com o carro família, perdemos a BMW 8 exclusiva galera, Exclusiva, carro exclusivo galera, não acho lugar nenhum esse carro, E isso galera, como vocês viram aí, BMW i8 exclusiva galera, Foi embora lá, o cara chegou com um malote de dinheiro e levou ela família, Certo, vai ficar para o próximo carro aí, para a próxima oportunidade, Um carro que eu me interessei bastante aí, só que não deu tempo de fazer nada galera, O cara lá veio e comprou a Vista BMW 8 e levou galera, beleza? Então é isso família, vamos ficar na guarda aí de mais um carrinho aí, Para a gente trocar nosso UAP aí TSI, certo? E vamos aguardar aí galera. E vamos aguardar aí,